O Brasil é um país musical sem dúvida nenhuma. Com essa miscigenação que houve no Brasil, infelizmente a mistura de raças no Brasil não criou conflito entre raças, o que aconteceu em outros países, até países maravilhosos como os Estados Unidos, de repente os caras ficam brigando porque a cor da pele do outro é mais escura. E essa miscigenação contribuiu para que os valores culturais de um se misturasse com os outros e se autoprovocasse. Então criou-se uma gama muito grande de experiências sonoras e tal. E como veio aquele apoio rítmico da África, que foi muito forte, que aqui no Brasil se desenvolveu, como não houve a discriminação racial aqui, como o negro aqui no Brasil não foi posto de lado, a música que eles trouxeram, as experiências sonoras, toda aquela cultura se integrou com as outras, com o grande melodismo europeu, com coisas indígenas, com coisas de outras raças que vieram para cá. Então isso contribuiu para enriquecer a paleta sonora desse país aqui. Então industrializar isso aí é que é uma coisa muito difícil. Quer dizer, é a mesma coisa que o petróleo. Debaixo da terra é um potencial gigantesco. Mas para fazer aquilo virar uma energia, para movimentar as máquinas do mundo é uma coisa complicadíssima. Assim como o petróleo, eu gosto de tomar esse exemplo, o talento musical também necessita de uma infraestrutura que saiba transformá-lo numa realidade universal e tenha também a sua distribuição, assim como também se distribui a gasolina. Essa musicalidade, para ela ser um potencial, para ela ser um valor, o potencial ela tem. Para ela ser um valor, ela precisa ser industrializada. E aí quem faz isso são, evidentemente, os produtores musicais, aqueles que sabem identificar o talento, aqueles que sabem trabalhar o talento, aqueles que jogam esse talento no ar através dos meios de comunicação, televisão, rádio, disco, etc. Então é toda uma cadeia que existe para fazer esse potencial dar certo e se transformar num valor internacional que o Brasil podia exportar e, aliás, ganhar tanto dinheiro com música como os árabes ganham com o petróleo. Bom, em primeiro lugar, nos Estados Unidos tem música nas escolas. Lá se aprende música que nem se aprende geografia, matemática, etc. Porque música é um tipo de atividade musical que não só é usada para desenvolver a emoção, o lado emocional, o lado sensível do indivíduo, mas também o lado racional, porque música é uma arte matemática. Número dois, como os Estados Unidos é um país não latino, eles têm mais a mentalidade instrumental do que vocal. Então a música instrumental, a música norte-americana popular, erudita também, evidentemente, ela tem uma base instrumental. O próprio jazz, que é uma música riquíssima, com uma paleta de estilos e informações gigantesca, você vê que quando um cantor canta, ele canta como se fosse um instrumento. Você vê a Lafayette Gerald cantando, ela parece um trompete ou parece uma flauda. A prática musical norte-americana, de um modo geral, é mais rica que a nossa. Nós somos, evidentemente, muito musicais e nós temos muito mais raízes do que ele. Os Estados Unidos são um país pobre musicalmente. O que é que eles têm? Eles têm o countryzinho, que vem daquele violino vagabundo ali. O jazz, que veio da música de salão europeia, veio lá das palquinhas e virou jazz. E o que mais? Não tem mais nada. Você vai do sul ao norte do Brasil, milhares de ritos. Nós somos de uma riqueza musical muito maior, mas é tudo na base da espontaneidade. Agora, com aquelas três coisinhas que eles têm, eles dominam a música no mundo. Por quê? Porque eles sabem industrializar as poucas raízes musicais que eles têm. Que são, evidentemente, a maneira como eles trabalham essa pobreza musical faz com que ela seja uma riqueza mercadológica. São raros os cantores brasileiros que sabem desenvolver a sua carreira. Nos Estados Unidos, você pega o Michael Jackson da vida, ele tem um produtor do lado dele, é um cara que inventa ele, é um cara que produz. A Madonna, que parece que ela é a grande... Tem uma equipa atrás dela que estuda o mercado, vê o que deu certo, vê o que não deu, conhece o talento dela, sabe em que sentido ela tem que caminhar agora. O próprio Michael Jackson, aqueles clipes que ele faz, ele fica três anos parado, ou quatro, ele vem que nem um rolo compressor. Quer dizer, vem o pessoal atrás, identifica a situação do mercado, conhece o talento dele, não castra o talento dele, ao contrário, multiplica o talento dele, faz com que ele se desenvolva, etc. E quando ele entra com um projeto novo no ar, aí é devastador o negócio. Nós temos grandes cantoras maravilhosas que fazem há 40, 50 anos a mesma coisa. Não sabem o que fazer com o seu gigantesco talento. O único exemplo, talvez, seria a própria Elis Regina, que todo mundo dizia que ela era a maior cantora brasileira, era porque ela tinha uma inteligência musical. Ela sabia se autoproduzir. Algumas cantoras paulistas são maravilhosas, que andam por aí, na Ozete, por exemplo. O talento musical não é uma coisa tão simples assim de ser conduzido. A música é um produto, sim, é um objeto, sim, mas precisa ser trabalhado com talento, tanto quanto vale o talento daquele que o tem. Porque a música é um meio do personnalizado, precisa ser relevante, A música é uma olvidareensita qual нравится que o qual está a piorar, Android, é uma olvida e tem alab музa Analytics. A música é uma olvida nenhuma implementada. A música é uma olvida cruel.